As documentações que elaboramos para os nossos clientes de consultoria precisam ser autenticadas? Essa é a dúvida do Eduardo e esse é o nosso Maiara Vale Responde. Se você quer saber sobre esse assunto, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, então fica aqui com a gente no consultório de alimentos, tá? Não, os documentos não precisam ser autenticados, tá? Passam documentos internos de funcionamento do estabelecimento e de atendimento à fiscalização sanitária, que não exige essa autenticação, tá? Então pode ficar tranquilo, você vai elaborar o seu documento para o seu cliente, o seu cliente vai assinar os documentos, aprovando esses documentos e tá tudo certo. O mais importante do que ser autenticados é que esses documentos estejam atualizados, ou seja, o Manual de Boas Práticas deve de fato descrever a realidade local do estabelecimento, a realidade do momento do estabelecimento, tá? Então ele tem que estar em dia com a estrutura, com os processos daquele estabelecimento. O mesmo os POPs, tá? E assim como as planilhas de controle também. A gente não pode ter documentos atrasados, aí teve uma mudança de estrutura, uma mudança de processo e o documento não está descrevendo esse processo como ele é feito hoje. Então a atualização é super importante para que a documentação esteja em dia com o que acontece de fato hoje no estabelecimento, tá? Mas a autenticação não precisa ser feita. Ele tem que estar assinado e aprovado ali pelo dono do estabelecimento, tá bom? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. E eu te espero no próximo Maiara Vale Responde. Até lá!